Olá, boa noite. 21 de agosto, 7 horas 10 minutos. A segunda edição do MGTV está começando e a primeira reportagem desta sexta-feira é de economia. Não é novidade para ninguém que o mercado automobilístico está sofrendo e muito com a crise, né? A gente tem ouvido com certa frequência notícias de concessionárias demitindo funcionários, reduzindo a jornada de trabalho. Só que as dificuldades desse setor acabam impulsionando outro, que são os de oficinas mecânicas. E o motivo é bem simples, olha só. Já que grande parte dos brasileiros não arrisca trocar de carro agora, o jeito é cuidar do que está na garagem para não ficar a pé. O período é de crise, todo mundo sabe. Mas pelo rosto de água dá para ver que ele não tem do que reclamar. Muito pelo contrário. O movimento na oficina em que ele é gerente cresceu nos últimos meses. Um crescimento de 16% no nosso último mês de julho, crescimento de 5% em comparação com o mês anterior. E no ramo de Auto Center é isso. Chega nos momentos de férias, o pessoal quer arrumar o carro. Ao invés de trocar esse carro novo, ele pensa em arrumar, manter o carro, cuidar mais, fazer um zelo extra. Se o comparativo for com os primeiros meses de funcionamento, há cerca de um ano e meio, aí o percentual é bem maior. Um crescimento de mais de 200% em relação à abertura dela. Começamos apenas com um elevador, um mecânico, hoje já temos uma equipe completa, fazemos vários serviços e isso agrega bastante ao cliente também. E por incrível que pareça, esse também é um reflexo da crise financeira nacional. É que com crédito cada vez mais difícil para a compra de veículos novos, muita gente tem preferido investir na manutenção do usado. E adiar, por pelo menos mais um pouco, o sonho do carro zero. É o que o Washington tem percebido nos últimos meses. Ele é gerente de uma concessionária em Uberaba, que além de carros novos, vende usados e oferece serviço de oficina mecânica. O cliente não troca o carro, ele prefere fazer a manutenção preventiva, que é muito importante, do que fazer uma manutenção corretiva, que é mais cara. E continua com o carro até ver como é que vai ficar o mercado, a crise, nesses próximos meses aí. Essa economista revela que a situação é percebida em praticamente todo o setor. E explica o porquê. Simplesmente porque o crédito escasseou e a taxa de juros subiu. Ela destaca ainda que a postura dos motoristas tem sido correta. Afinal, o importante agora é evitar o endividamento. Taxa de juros elevada não é boa para ninguém. Você vai pagar mais caro. Então é preferível, às vezes, manter, fazer uma correção no que você tem, ou então, às vezes, até prevenir mesmo. Vai lá, leva teu carro, vê se o pneu está ok, vai viajar, vê se o pneu não está estragado, não está precisando trocar, freios. Tudo que for segurança do veículo é interessante, né? E evitar entrar no financiamento porque você vai pagar mais caro.